A marcação bloco médio, aqui nós vamos mostrar agora essa situação de bloco médio da equipe do Internacional. Ela já saía numa condição de fechar os espaços e principalmente também cuidando das amplitudes, onde a equipe palmeirense era com a pós de bola. Os dois atacantes dos lados, que eram o Rony e o Dudu, faziam essa amplitude para criar uma dificuldade de marcação, mas os encaixes, principalmente ali pelo setor de meio campo, eles eram realizados de uma forma tranquila, porque pela formação que a equipe do Internacional escolheu, ela criou um pouco essa dificuldade para o Palmeiras, tendo assim uma facilidade até no início do jogo para poder fazer uma recuperação de bola e tentar fazer uma transição ofensiva, porque, na minha opinião, esse jogador, o Yuri Alberto, é um jogador de referência, mas que ele tem muita mobilidade, muita velocidade na troca da transição, e ele recebia essa bola em condições de poder também fazer um pivô para que o jogador Patrick, o Tyson e o jogador também de Nilson pudessem chegar em velocidade no momento da transição ofensiva. Então aqui nós vamos mostrar para vocês como que era esse balanço, essa forma de se poder, a movimentação como era feito pela equipe do Internacional, quando essa bola chegava no zagueiro Luan, existia essa situação do Yuri Alberto poder pressioná-lo, e esse passe na lateral, o Patrick já era o homem, já era a função dele de pressionar também o Marcos Rocha, para que ele não tivesse mais condições de ter uma situação de linha de passe, também pelos outros jogadores, do meio campo o Johnny, o Moisés já encaixava no Rony, e também o Vitor Cuesta em cima do Luiz Adriano, e o Rodrigo Dourado em cima do Rafael Veiga. Na inversão de bola também se fazia o fechamento dos corredores, rapidamente fazia aquele balanço defensivo, fazia a vasculação, para se poder trabalhar em condições de sempre criar dificuldade para que a equipe do Palmeiras não evoluísse dentro da progressão da segunda fase de construção ofensiva. Então você vê aqui, eu vou até parar aqui a situação, que vinha após a recepção do lateral, no caso ali do Marcos Rocha, já se vinha uma pressão em cima dele com a chegada do Patrick, e os ajustes do Johnny em cima do Zé Rafael, o Dourado em cima do Rafael Veiga, se existisse uma troca do Zé Rafael e o Rafael Veiga, ainda continuava o posicionamento, com o Johnny e o Rodrigo Dourado sempre marcando zona, e quando chegava essa bola lateral tinha pressão também dos laterais, em cima dos atacantes que estavam mais abertos, no caso aqui dentro desse corredor direito do Palmeiras. o Moisés já fazia uma situação de marcação mais dificultosa, mais aproximada em cima do Rony, para não deixar receber essa bola, o Vitor Cuesta em cima do Luiz Adriano, e o Johnny no Zé Rafael, Tyson no Felipe, o Felipe Mel, e o Luan também vinha um pouco a pressão do Yuri Alberto, para que essa bola não retornasse. se houvesse nessa condição a inversão do corredor, através do Gustavo Gomes, já começava também a fazer os movimentos de equilíbrio defensivo, os movimentos também de basculação, e se fizesse essa inversão para o Piqueires, já vinha lá a pressão do Edmilson, e aí já tinha essa condição de não deixar que a equipe do Palmeiras progredisse, dentro do campo do adversário.